Eu queria parabenizar a todos do Partido dos Trabalhadores. São 32 anos lutando por democracia, por inclusão social, pelo engrandecimento do Brasil, por um mundo melhor. E hoje, aqui em Brasília, nós vamos ter a reunião da presidente Dilma, do presidente Lula, de liderança de toda parte do Brasil para celebrar 32 anos de existência do Partido dos Trabalhadores. É uma história feita a partir da luta do nosso povo, das pessoas simples, dos camponeses, dos agricultores, de Chico Mendes, na Amazônia. É uma história feita a partir de intelectuais, de profissionais liberais, de militantes históricos da esquerda brasileira. E hoje, especialmente, estamos fazendo uma homenagem a Polônio de Carvalho. E ouvi um posicionamento dele, tive o privilégio de ouvir, num dos encontros promovidos pelo PT, e dele ouvi uma frase com a sabedoria de quem sempre teve compromisso com a luta do povo no mundo inteiro, ele pronunciou aquela frase de que todos nós temos que procurar mudar, nos aperfeiçoarmos. E ele falou, temos que mudar sem mudar de lado. E a Polônio de Carvalho será homenageada hoje, seus familiares. É um cidadão do mundo e que carregou na sua luta a honra de ser o número um do Partido dos Trabalhadores, a ficha de filiação número um. E não teria, o destino não poderia ter feito escolha melhor do que a Polônio de Carvalho. Nós temos, na base da história desse partido, a figura do companheiro presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O presidente Lula é, para mim, uma referência de vida. A minha referência de militância política é o presidente, sempre foi o presidente Lula, quando estudante ainda, vendo suas palestras na universidade, preparando para a fundação do Partido dos Trabalhadores. E nós, do Acre, temos hoje aqui em Brasília o nosso presidente, Léo do PT, como nós chamamos, Léo Brito, temos a figura do prefeito Raimundo Angelim, o governador Tião Viana está numa viagem com a sua família, mas temos também aqui o Marcos Alexandre, nosso candidato a prefeito para as eleições deste ano em Rio Branco. O Marcos Alexandre é um engenheiro, um profissional dedicado, uma pessoa sensível, que trabalha incansavelmente, começando o dia bem cedo e terminando a sua jornada sempre muito tarde.